Olá, olá! Tem alguém aí? Bom dia! Começando então mais um dos nossos queridos especiais semanais Cafés com Consciência. Eu sou Paula Cacenvas, estou aqui muito feliz da gente estar mais uma vez juntos para a gente falar especialmente de um tema que eu amo demais, que é sobre o olhar além do aparente. Então, hoje o nosso tema do Café com Consciência é como olhar as nossas questões além do aparente. Todos nós temos questões na vida, todos nós temos temas, todos nós temos coisas a resolver e todos nós também somos treinados, nós somos condicionados e essa é a melhor palavra no meu ponto de vista, fomos condicionados a olhar as coisas só pela capa. Então, nós precisamos treinar essa visão do além do aparente e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Sim, gostaria de convidar vocês que estão chegando, oi Su, oi Rô, a convidar os seus amigos. Como eu acabei mudando aqui o horário, então tem algumas pessoas que podem estar desavisadas. Faz ali, né, vai no seu aviãozinho, encaminha para as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo, lembrando sempre, 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 vou falar isso aqui para vocês, que quando a gente envia, às vezes a pessoa não vai vir imediatamente, às vezes ela não vem nem para mim, mas quando você envia, o próprio Instagram começa a enviar para a pessoa assuntos semelhantes, informações a respeito de desenvolvimento pessoal, constelação familiar e tudo mais, e isso é uma grande contribuição, né, a gente não tem ideia de quanta contribuição a gente acaba fazendo para o planeta por enviar uma simples mensagem, enviar uma simples live para as pessoas que estão ali na sua lista, né. Então, vamos em frente, eu estou enviando aqui também para algumas pessoas, dá vontade de enviar para todo mundo! Mas vamos lá, mandar mais alguns aqui e a gente já começa, tá? E vocês também podem interagir, tá, gente? Podem contar aí o que está pegando, podem trazer perguntas, sempre é muito bom quando vocês contribuem com as questões de vocês, porque assim a gente também já vai se afinando e vai trazendo coisas que têm ainda mais a ver com o que vocês estão buscando, tá bom? E aí, doutora Carla, que delícia! Meu Deus, tá aqui bacana! Marli tá aqui, a Josi chegou, a Simone... Ai, que delícia! A Zanes chegou também! Ai, que demais! Muito bom, gente! Vamos começar, então. Eu tô aqui bem empolgada porque tem algumas coisas muito legais, inclusive combinadas, né? Eu tenho feito algumas combinações da consciência de axis e da constelação familiar que têm sido muito incríveis para a expansão mesmo de consciência e para ter insights, para ter cliques muito importantes para a gente se desenvolver e para a gente ter uma vida mais leve, né? O objetivo, inclusive, do Café com Consciência, além de trazer insights para vocês, insights do dia a dia, de coisas que eu tenho visto na clínica, tenho visto na ativação sistêmica, nos cursos, workshops e tudo mais que eu faço aqui, também dos estudos que eu venho fazendo para trazer para você a possibilidade de ter uma vida mais leve, mas também de uma forma mais simples, porque às vezes a gente acha também que é muito... Ai, meu Deus, é muito difícil ter uma vida sistêmica, utilizar as leis e não sei o que lá e as coisas são mais simples do que parece. Só que a gente precisa de um pouquinho mais de didática e para isso a gente precisa estudar, precisa estar sempre em movimento, né? Inclusive para os meus alunos da ativação sistêmica, eu tô sempre falando isso. Inclusive em vocês, tá? Quem tem interesse de... Ô, querida, chegou na hora, certinha, porque eu comecei agora, tá? Eu comecei às 8h22. Hoje eu acabei atrasando um pouquinho, tava preparando mais algumas coisas aqui, mas tá tudo certo, tá bom? Então eu falo bastante para os meus alunos do ativação sistêmica e vocês, né? Todo mundo que tá chegando aí, que quer ficar mais perto, Paula, tem interesse em estudar mais com você, gosta da tua didática, da tua metodologia, fica por perto, porque a gente tem sempre algum curso novo começando, e algumas possibilidades aí de você ver se desenvolver com a gente, tá bom? Mas para começar então, anota aí, escreve aí você que veio com papel, caneta, água e post-it, o que mais é possível. Já anota aí o título da nossa live. Ai, Timárcia, eu tava pensando em você hoje de manhã. Anota aí o título da nossa live, que só o título da nossa live, ele já é uma pergunta para você fazer todos os dias, para você abrir espaço no seu olhar para a vida. E o título da nossa live é Como olhar, vou até anotar aqui de novo, a Carol chegou também, Como olhar além do aparente as questões da vida. O que é olhar além do aparente, né? Inclusive tem um livro que eu amo muito, da Olinda Guedes, que tá sempre aqui junto comigo, inclusive tô precisando comprar outro, porque ele já tá caindo as páginas e tudo mais. Eu uso bastante ele, né? E esse livro, que chama-se Além do Aparente, é o grande inspirador para mim, da minha fala, de todas as vezes eu falar dessa expressão além do aparente. E o que é olhar além do aparente? É justamente olhar além da capa. Nós somos treinados, nós somos condicionados, e isso é um fato, né? Nós somos condicionados a olhar só a capa. Tanto é que um relacionamento de casal, por exemplo, um relacionamento com uma empresa, um relacionamento com seu emprego novo, um relacionamento com os seus sonhos, os seus ideais, acontecem primeiramente pela capa, pela imagem, não é mesmo? Você começa a paquerar alguém, vamos supor que você é solteira, você é solteiro, você olha pra alguém e começa a paquerar alguém, normalmente você não vai paquerar por coisas que você conhece daquela pessoa, porque você não conhece ainda aquela pessoa. Você vai olhar aquela pessoa, aquela pessoa vai te atrair por alguma razão, pela forma de falar, pela forma de se vestir, pelo rosto, pelo corpo, né? Homens normalmente são mais visuais, mulheres são um pouco menos visuais, mas também gostam do visual, e ali a gente se atrai, e ali começa uma possibilidade, que inclusive, embora seja um adendo aqui, sobre relacionamento de casal, né? Mas inclusive, o olhar aparente, ele promove a sobrevivência da espécie. Se a gente não tivesse essa capacidade de se envolver pela aparência das coisas, a nossa espécie já teria parado de acontecer, já teria parado de nascer, porque muitas pessoas nasceram, e isso é uma crise pra muita gente, mas muitas pessoas nasceram, porque um homem e uma mulher se paqueraram, transaram, fizeram uma noite louca de amor, né? Por conta da aparência, e ali foi possível gerar aquela vida. Então, a gente tem que tomar até cuidado pra não ficar julgando as coisas, e uma das coisas que nós vamos falar também é sobre o julgamento, tá? Mas assim, aparente é fácil, né? Olhar as coisas de forma superficial, olhar as coisas pela máscara, olhar as coisas por aquilo que se vê à primeira vista. Inclusive, existem exercícios que a gente faz sistêmicos de tomada de decisão. Esses dias eu ensinei, inclusive, pro pessoal do ativação, mas eu vou trazer coisas como essas aqui pra vocês no Café com Consciência também, tá? Que são exercícios que a gente faz em três etapas. Justamente por quê? Porque o nosso cérebro, ele é dividido em três partes. Não é que ele é dividido em três partes, né? Todo o cérebro tem essas três partes. Todo o cérebro tem a parte instintiva, que é chamada de reptiliana. Todo o cérebro tem a parte chamada límbico-emocional. E todo o cérebro humano, né? Tem o neocórtex, que é, inclusive, o cérebro da evolução da nossa espécie, da espécie humana. E quando a gente vai tomar uma decisão, imagina que, sei lá, Tavani chegou aqui agora. Tavani, ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa tomar uma decisão se ela vai finalizar o negócio que ela tinha antes e manter só o negócio dela atual ou se ela vai integrar os dois negócios dela. E o que ela pode fazer, então? Se ela for só pela aparência, provavelmente ela vai pegar um monte de informações que estão ali ao redor dela. Nós temos essa capacidade, gente, de trazer para as nossas análises, para as nossas tomadas de decisão, para as nossas conexões com as coisas do dia a dia. Nós temos uma capacidade, imagina que você tem um grande radar aqui em cima, né? Então, você tem um grande radar aqui em cima e esse radar, ele vai captando tudo aquilo que já está pronto sobre os temas que você está buscando. Tudo que já está pronto. Então, tudo que já está pronto sobre relação de casal, tudo que já está pronto sobre dinheiro, tudo que já está pronto sobre negócios, tudo que já está pronto sobre corpo, saúde, futuro, construção, viagens e tudo mais. A gente está lá com o radarzinho ligado. E isso forma um conjunto de referência. Você pode imaginar que dentro lá do seu cérebro tem um treco desse aqui cheio de informações prontas, cheio de coisinhas e que se você não pensa, se você não baixa a tua guarda, se você não abre espaço na sua consciência, se você não está se desenvolvendo, se você não está se percebendo, se você não está buscando saber quem você é para que você, então, tenha um direcionamento que vem realmente de você, você vai sempre escolher pelo reptiliano, pelo cérebro instintivo. Você vai lá naquelas informações prontas e pega qualquer uma aleatoriamente. É como se eu fizesse assim, o que eu vou pensar sobre negócios? A gente estava brincando aqui, se fosse a Tavani, a Tavani tem dois negócios, ela precisa decidir se ela vai ficar com dois negócios e integrar os dois ou se ela vai separar os dois, vai finalizar um, etc. Então, ela tem ali, vamos supor, três opções. Se a Tavani não parar para fazer uma análise, para pensar, para refletir com calma e para passar por cada cérebro, e esse exercício, por exemplo, de três etapas, ajuda você a passar por cada cérebro, ela vai pegar lá, vai enfiar a mão no monte e vai falar que, tcharam! Ah, esse aqui mesmo, esse aqui é legal. Pronto. Esse aqui está bom. E esse aqui é, vou finalizar meu antigo negócio e vou simplesmente continuar com o novo negócio e tchau para o outro. Ponto. Finalizou. Só que além do aparente, aí que entram as grandes questões, porque quando a gente não tem o conhecimento das leis sistêmicas, quando a gente não tem o conhecimento desse olhar além do aparente, o que acaba acontecendo? Nós fazemos despedidas levianas, ou seja, a gente finaliza as coisas de uma forma irresponsável. Nós acabamos, muitas vezes, não considerando os nossos aprendizados, as nossas jornadas, porque tudo que a gente viveu na nossa vida, a gente tem um monte de recurso. Tudo que a gente viveu na nossa vida, se eu tive uma empresa antes dessa, essa empresa antes dessa, eu vivi muitas coisas, ela pode ter falido, ela pode ter tido vários problemas, mas, sei lá, eu posso ter tido um sócio que me passou a perna, N coisas podem ter acontecido em qualquer coisa que aconteceu no passado que eu quis finalizar. Um relacionamento de casal, por exemplo, eu fui traída, eu apanhava, ou o homem, ele foi traído, a mulher, sei lá, passou a perna, qualquer coisa que possa ter acontecido. A gente não olhar além do aparente, a gente não perceber o que de fato aquilo estava querendo dizer, qual era o propósito daquela dor, daquela questão, daquele padrão, daquela experiência que eu intitulei de negativa. Enquanto eu não olho para isso com respeito, a tendência é que as coisas não se fechem de uma forma responsável. A tendência é que eu vá contra as leis. Leis. Escreve essa palavra. quando você fala a palavra lei, ela é uma palavra com pouca ou com muita força. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, até eu estou me dando conta agora aqui. A palavra lei tem muita força. A palavra lei, ela vem de algo muito maior, muito grandioso. Bert Hellinger sempre trouxe, quem não conhece Bert Hellinger, inclusive, Bert Hellinger foi o grande propagador das constelações familiares. Quanto mais eu tenho aprofundado na história dele e da constelação familiar, mas eu vejo que muitas pessoas falam que ele foi o fundador da constelação familiar. Ele não foi fundador, tá, gente? Ele foi o grande, ele teve a coragem, inclusive, de divulgar, de multiplicar, de disseminar a constelação familiar pelo planeta. Então, um grande homem que deixou um legado grandioso, vai fazer três anos em setembro que ele faleceu, faleceu com noventa e poucos anos de idade e faleceu investigando além da parente na vida dele também. Tanto é que com mais de noventa anos ele fez uma constelação de resolução de questões que ele tinha com a mãe, o grande desafio da vida dele foi o movimento dele com a mãe, né, e ele deixou um grande legado pra nós. E Bert Hellinger dizia o seguinte, que as leis do amor, as leis universais da vida e as leis são ordem, escreve aí, ordem, pertencimento e equilíbrio. São leis naturais da vida, são leis que a natureza tem. Essas leis elas estão atuando o tempo todo na vida, no planeta, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. A ordem, daqui a pouco eu falo o que que é, tá, mas eu quero fazer essa comparação primeiro. ele diz o seguinte, que assim como a lei da gravidade, as leis sistêmicas, ordem, pertencimento e equilíbrio, elas estão atuando o tempo todo em relação a nossa alma, em relação a nossa consciência e inconsciência. O tempo todo, quer você conheça, quer você não conheça, quer você concorda, quer você não concorda, quer você goste delas, quer você não goste delas, elas estão atuando exatamente como a lei da gravidade. Imagina que a Lu, a Luísa acabou de chegar aqui, imagina que a Luísa, ela contesta a lei da gravidade, ela fala, gente, não tem não, esse negócio da lei da gravidade é mentira, não sei quem que inventou isso, esse povo aí, Newton, Isaac Newton, Einstein, esse povo louco aí da física, era tudo maluco, esse negócio não é real não. Aí ela vem aqui no meu prédio, ela vem me fazer uma visita, que eu moro no 17º andar e ela fala assim, Paula, eu vou te provar que a lei da gravidade não, existe, eu vou pular da tua sacada. O que você acha que vai acontecer com ela? Percebe? Conhecendo, não conhecendo, gostando, não gostando, acreditando, não acreditando, a lei da gravidade é uma lei. Então, essa palavra lei, ela por si só é grandiosa, ela é soberana, ela é muito maior do que nós. É que nós não aprendemos a obedecer as leis, nós não aprendemos a respeitar as leis, nós não aprendemos a ficar no nosso lugar na nossa vida e por isso a gente sofre tanto. A gente não aprendeu a ficar no nosso lugar em relação às nossas relações, em relação aos nossos pais, em relação à nossa ancestralidade, né? Então, por isso a gente sofre tanto na vida. E aí, então, Berti observou que as leis da ordem, pertencimento e equilíbrio, se tiver alguém aí aplicado, escreve ali para nós, as leis, ordem, pertencimento e equilíbrio. Que não acredita, não conhece, etc, etc, você vai estar sob a atuação das leis de qualquer maneira. E o que significa, então, as leis? Vou falar de uma forma geral aqui para vocês sobre as leis, porque acho bem importante você ter pelo menos um panorama geral sobre o que significam as leis sistêmicas, porque elas são as grandes responsáveis por a gente olhar além do aparente as questões da vida de uma forma mais clara, mais leve e conseguir converter, então, a nosso favor. Porque se as leis estão atuando de qualquer jeito, vocês concordam comigo que, enquanto eu não conheço as leis, elas vão contra mim sem querer. Ou então, quando está a favor de mim, é por acaso e não porque, de fato, eu tenho uma estratégia, não porque, de fato, eu estou usando elas a meu favor. E o contrário é verdadeiro, quanto mais eu conheço as leis, mais eu as utilizo a meu favor. Não está aqui um outro livro, acho que eu tirei daqui, o livro A Biologia da Crença de Bruce Lipton. Bruce Lipton é um autor maravilhoso, está vivo, ele revolucionou, a gente pode dizer assim, que o Bruce Lipton, ele revolucionou a genética, tanto é que, hoje em dia, nós temos um termo chamado epigenética, que é a nova biologia, a genética, não, a biologia, a epigenética, que veio principalmente dos estudos dele e outros autores, outros estudiosos, obviamente, hoje em dia, a gente vê vários estudiosos convergindo, vários estudos e trazendo para a gente um grande saber, e Bruce Lipton diz o seguinte, que conhecimento gera poder e o conhecimento de nós mesmos gera um poder sobre nós mesmos e nós temos um poder grandioso, né gente, só que a gente não sabe usar porque não conhece as leis, porque não conhece o olhar além do aparente, porque está sempre agindo no reptiliano, está sempre agindo só com a máscara, inclusive nos relacionamentos, né, então quando a gente está agindo na máscara, por exemplo, eu estou agindo a partir de um personagem e graças a outras dores que eu não vou entrar em questão hoje, mas que nós vamos falar mais lives para poder trazer sobre essas questões, né, das dores que a gente tem de criança, de infância, desde a barriga da mãe, da nossa concepção, já falei isso aqui em algumas lives, mas é sempre legal a gente trazer esse conhecimento novamente, mas assim, graças a tudo que a gente já viveu na nossa vida, as memórias que a gente tem de memória celular, de questões lá do nosso passado ancestral e tudo mais, que estão atuando sobre nós também e o não conhecimento das leis, faz com que a gente crie personagens e a gente cria personagens, na verdade, por sobrevivência, então eu vou lá e crio uma Paula super fofa, super solícita, uma Paula que, sei lá, que faz de tudo pelo outro, que não tem tempo para si, que está o tempo inteiro se matando para poder fazer as coisas para as pessoas, que não descansa, que cria em cima disso uma importância pessoal, então por que que a gente cria esses personagens? Porque na verdade nós estamos vivendo na defensiva, tá? Mas eu vou falar um pouquinho das leis, depois inclusive eu vou falar uma contribuição muito legal que eu quero trazer diferente hoje para vocês, que eu vou falar sobre o povade, que é o evitar e defender, que a gente aprende em axis consciousness, que é uma complementação muito bacana a respeito do olhar além do aparente, e vou falar para vocês também dos cinco elementos da intimidade, que quando nós temos os cinco elementos da intimidade com a gente mesmo e principalmente se eu não tiver comigo mesma eu não vou conseguir ter com o outro, mas quando eu crio um relacionamento comigo mesma que está baseado nesses cinco pontos, eu consigo então me relacionar com as outras pessoas de uma outra forma, tá? Então eu consigo ter outro tipo de relação além do aparente, muito mais saudável, muito mais leve, muito mais permissível, muito mais cheia de resultados em todos os sentidos, tá? Então fica aí, toma nota, pega teu papel e caneta que ainda não pegou para a gente poder ir evoluindo nesses temas, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho nas leis, tá? As leis da ordem, pertencimento e equilíbrio, mesmo quem já ouviu falar, mesmo quem já sabe o que é, mesmo quem está na ativação, estou vendo que algumas pessoas estão na ativação e estão sempre assistindo as aulas ao vivo, etc, toma nota disso aí porque é sempre legal a gente rever. Eu estou lendo e relendo várias vezes sobre as leis e todas as vezes que eu estou lendo sobre as leis eu estou aprendendo alguma coisa nova, tá? Então, a lei da ordem. Na lei da ordem, Bert Hellinger, no livro dele, diz assim, que essa lei, ela atua na consciência coletiva, em toda a família ou em todo o grupo que predomina uma ordem arcaica e hierárquica. Toda a família tem isso, tá? Toda a família, todo o sistema, todo o grupo, existe uma ordem hierárquica que se orienta pelos antepassados ou pelos pósteros, ou seja, os que vêm depois. Portanto, ela é determinada pelo tempo de pertencimento. Então, ela é determinada pelo tempo de pertencimento. Quem já foi membro da família tem preferência em relação aos que vêm depois. Assim, os que vêm primeiro estão em posição mais elevada e os que vêm depois em posição inferior. E aí, eu viro aqui a nossa... Peraí. Só pra gente aproveitar aqui esse recurso. O que que é, então, a ordem? A ordem é... Você pode escrever aí. Tudo e todos... Não. Desculpa. Eu tava no pertencimento aqui que eu li a palavra pertencimento e fiquei no pertencimento. A ordem significa uma hierarquia. Existe um lugar pra cada pessoa dentro de um sistema. No sistema familiar de origem, nós temos você, teu pai, tua mãe. Teu pai e tua mãe vieram antes de você. Então, na hierarquia, eles são maiores do que você. Os teus avós são maiores do que você na hierarquia. porque eles vieram antes. E cada geração que veio antes tem essa prioridade, tem essa grandeza por si só que independe de comportamento, que independe de personalidade, que independe de tipo de decisão que fez na vida, independe de qualquer coisa. Apenas o lugar. Cada criatura, cada ser dentro de um sistema tem o seu lugar. Sim? Por exemplo, Paula, eu tenho irmãos. Meus irmãos, eu sou a filha mais nova. Então, você tem o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão. Entendeu? Eu tive, Paula, eu tive dez CNPJs na minha vida. Então, você tem o primeiro CNPJ, você tem o segundo CNPJ, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, o décimo CNPJ. Paula, Paula, eu acabei de entrar numa empresa, só que eu fui contratada para ser supervisora. E nesse caso, o que acontece? Você, dentro da hierarquia de títulos, funções, de cargos, você está no topo da hierarquia de funções e cargos. Mas, na questão da ordem, do tempo da empresa, o tempo de pertencimento, você chegou depois. Então, você tem dois posicionamentos aqui. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é para você já ir localizando aí na tua cabeça. Então, a ordem ou hierarquia diz respeito a esse processo de lugar. Pode escrever ordem igual a lugar. Fica mais fácil, fica uma palavrinha só. Paula, já ouvi dizer, né? Estou aí buscando sobre constelação e tudo. Já ouvi dizer que aborto conta. E aí? Aborto conta, pessoas falecidas contam, o assassino da família conta, fulano de tal robô conta, fui, tive meu primeiro marido, meu primeiro marido me espancava, conta. Sobre tudo que a gente vai estudar com o olhar das constelações, com esse olhar do além do aparente, fique bem claro pra você, aqui não tem juízo de valor. Não tem certo, não tem errado, tem o fato. O fato é, eu tive um primeiro marido. Se esse primeiro marido foi um marido violento, a gente não está falando sobre isso aqui. Entende? Isso é uma outra coisa que daí nós vamos estudar numa outra questão, inclusive de vítima, agressor, que daí isso dá um pano pra manga, isso a gente precisa estudar com calma, de uma forma bem profunda, inclusive, tá? Mas nós estamos falando aqui da questão, então, do lugar. Então, tudo e todos que fazem parte de um sistema, inclusive a gente já vai lá pro pertencimento, que a gente estava falando de ordem, então já escreve aí, pertencimento. Na lei do pertencimento, a fala, a consciência é tudo e todos, sem exceção, não importa o que fez, o que não fez, tudo e todos que pertencem a um sistema tem o direito de pertencer. Tem o direito, direito, direito. E nós vemos muitos problemas acontecer com famílias, mas muitos problemas acontecer com famílias, de doença, de morte, de falência, inclusive repetições muito doloridas de relacionamentos de casal, porque pessoas foram excluídas. Então, o contrário do pertencimento é a exclusão. E na verdade, como a nossa alma trabalha de uma forma muito diferente do nosso querer, da nossa razão, então a nossa alma está sempre procurando seguir as leis. Lembra que a gente estava falando lá no começo? Na verdade, a nossa alma está sempre direcionada para viver nas leis. Por isso, quanto mais você conhece as leis, mais você consegue usar as leis a seu favor. enquanto você não conhece as leis, o que muitas vezes acaba acontecendo? Você vive contra as leis sem saber. Então, quando você sabe que o sistema não permite a exclusão, você pode começar a olhar as coisas com outro olhar, que é o olhar do aparente. Se eu não for julgar certo ou errado qualquer experiência que eu tive, eu tenho a oportunidade, inclusive, de ganhar aprendizados. Eu tenho a oportunidade de ganhar consciência. Eu tenho a oportunidade, inclusive, de parar com aquele padrão. Paula, eu fui abusada. Paula, eu tive não sei quantos abortos. Paula, eu não consigo engravidar. Paula, eu tenho uma doença recorrente. Paula, eu tenho um problema financeiro recorrente. Paula, eu tenho um problema recorrente na minha empresa de sempre contratar pessoas que são problemáticas. Todas essas questões que a gente chama de sintomas, todas elas, gente, aliás, você pode escrever isso, isso é uma lei. todo sintoma denuncia algo que ainda não foi visto, algo que ainda não foi incluído, algo que ainda não foi respeitado, não foi tomado no coração como parte. Então, está faltando, está sendo infringida alguma lei. Então, o sintoma, na verdade, pode escrever aí, sintoma, eu estou escrevendo também porque eu já vou fazendo uns gatilhos aqui para colocar no livro, na apostila, eu aproveito, gente, estão achando o quê? Então, sintoma é igual a compensação da violação de uma lei. Isso é um sintoma. Toda vez que a gente tem um sintoma de algo, algo que não flui, algo que paralisa, algo que deixa angustiante, pesado, e o que mais a gente possa considerar, aí significa que uma lei está sendo violada. Então, se eu conheço as leis, eu posso ir lá ajustar. Peraí, opa, o que está faltando aqui? Opa, o que está fora do lugar aqui? Opa, o que está desequilibrado aqui? O que é a lei do equilíbrio, então? Então, falamos da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Nós vamos falando mais sobre isso aqui, quem vier para a ativação sistêmica vai estudar mais profundamente ainda isso, junto com a gente e tudo mais. Vamos seguindo, tá? Mas, o equilíbrio, o que é, então? O equilíbrio, escreva isso, que isso é muito importante, tá? O equilíbrio, ele é uma lei que só acontece na relação de pares equivalentes. O que são pares equivalentes? Relação de casal, relação de amigos, relação de colegas de trabalho, relação de empresa, funcionário, funcionária, empresa, equivalentes no sentido de seres humanos, tá? Paula, o que que não seriam seres humanos equivalentes? Existem duas, dois, apenas dois tipos de seres humanos não equivalentes para quem não se aplica à lei do equilíbrio. Pais, tanto pai, quanto mãe, quanto professores. Por quê? Bom, pais é uma coisa meio óbvia, embora a gente ainda, né, todas as bagagens que a gente vai tendo, todas as coisas que a gente aprende a significar de pai e mãe, o que que é um bom pai, o que que é uma boa mãe, a gente julga e etc, então a gente acaba não vendo a grandeza do sagrado dos nossos pais por nós. Isso também é uma coisa que nós vamos aprofundar mais pra frente, mas eu quero lembrar aqui vocês um pouquinho mais, tá? Porque assim ó, pai e mãe que deu a vida pra você, você há de convir comigo que no momento que teu pai e tua mãe fizeram a relação sexual que te concebeu, cara, não importa se teus pais estavam drogados, se teus pais não se conheciam, se seus pais estavam no momento de violência e etc, não importa, porque naquele momento da forma possível pra eles, eles deram o amor maior que qualquer ser humano pode dar pra uma criatura, eles fizeram você, de alma eles disseram sim pra você, por mais que comportamentalmente falando, emocionalmente falando, eles não tivessem disponíveis, tem muito pai e mãe, tem vários clientes que chegam pra mim que falam, Paula, meu pai disse que não me queria, minha mãe queria me abortar, etc, tem várias falas como essa, mas, cara, isso dentro da questão maior, se a gente for ver, isso não importa, porque o teu pai e tua mãe, no momento que eles fizeram você, se você tá aqui me ouvindo, você tá respirando, você tá me ouvindo, você tem condição cognitiva e intelectual, você tem dinheiro pra pagar a internet, eu tenho uma condição de estar com uma internet aí, com um celular, ou com um dispositivo qualquer aí, que te permita acessar a nossa live, cara, o que eles tinham que fazer de mais sagrado pra você, eles fizeram no momento que eles te conceberam, né? Então, quando a gente separa as coisas, a gente consegue olhar os nossos pais de uma outra forma, que eu chamo de pai e mãe sagrados, que isso é bem diferente de pai e mãe humanos, e eu gosto de fazer essa separação didática, mas ao mesmo tempo, pra gente informar a nossa mente, que existe um pai e uma mãe, que foram lá, fizeram uma relação sexual, entregaram um espermatozoide, um óvulo saudável, a mamãe ficou um pouco mais de tempo, porque ela teve que nutrir na barriguinha dela, Paula, mas minha mãe fumou crack durante nove meses da minha gestação, se você tá aqui, você deu certo. Então, o pai e a mãe, como esses transmissores da vida, né? O homem e a mulher que te deram a vida, e que é algo tão sagrado, que não tem devolução, que não tem preço, que não tem um... Cara, é grandioso, ponto. Esse pai e essa mãe, eles são soberanos. Então, não tem como ter equilíbrio com eles. Não tem como devolver nada pra eles. Não tem como dançar com eles a dança, que é a dança dos equivalentes. Pai e mãe, só vai. Tem até um poema do Bert Hellinger, que um dia eu leio pra vocês, que chama A Bola Dourada, que fala justamente isso, né? A bola só vai, a bola não volta, não tem como voltar. Você quer honrar teu pai e tua mãe? Viva muito bem. Você quer honrar teu pai e tua mãe? Tenha frutos na tua vida. Tenha filhos, se você quiser. Filhos, né? Hoje a gente sabe que filhos dentro de um campo sistêmico são todos os frutos que a gente tem. Então, quando você prospera financeiramente falando, você tá honrando seus pais. Quando você ganha dinheiro, né? Você tá honrando seus pais. Quando você tem filhos, você tá honrando seus pais. Quando você tem projetos, você tá honrando seus pais. Quando você vive bem tua relação de casal, você tá honrando seus pais. Tá? Só vai. Então, não tem equilíbrio com pai e mãe. Assim como não tem com professor, né? Por mais que, por exemplo, se você vier, a Ali é minha amiga também. A Ali é minha cliente, é minha aluna e é minha amiga. Né? Porque na minha profissão, graças a Deus, a gente pode ter esses benefícios. Não sei se ela entrou e saiu ou se ela tá aqui ainda. Mas, a Ali, então, nós temos alguns tipos de relação. Quando nós estamos lá, dançando Beatles, cantando no vídeo o quê? Nós estamos numa relação de par, de equivalência. Ali, nós somos dois humanos que estamos numa interação social. Nessa interação, nós estamos na lei do equilíbrio. Então, a Ali vai lá, me convida. Paula, vamos lá passear, vamos lá dançar, sábado à noite. Aí, eu falo, ai, que delícia, Ali. Vamos, adorei a proposta. Aí, eu vou com ela, percebe? Aí, eu fico um tempão dizendo não pra Ali. Não, 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 Ali, não vou. Aí, a Ali se afasta. Entendeu? Aí, eu vou lá e faço um convite pra Ali. Ali, tudo bem contigo? Nina, fiquei sabendo que vai ter uma feijoada, que delícia. Você topa aí? Aí, Ali, eba, nossa, eu tava só esperando esse convite. Aí, Ali vem. Aí, a gente vai dançando. Então, o equilíbrio trata-se do dar e receber. Trata-se de uma dança de equivalentes em que uma hora um vai mais perto e entrega algo, o outro pega esse algo, se afasta um pouquinho pra poder receber aquilo, fazer algo com aquilo. Daqui a pouco se sente em dívida e vai lá e dá algo. Então, o equilíbrio, uma relação de equilíbrio tem essa dança. Uma relação de desequilíbrio tem, então, aí as outras coisas que vão gerar compensações e os sintomas. Então, por exemplo, existem pessoas que dá demais, dá demais, dá demais, dá demais. Imagina que a Ali vem, ou a Paula, vai, a Paula só convida a Ali, convida, 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 convida. A Ali nem quer, não deu nem tempo dela pensar se ela quer passear comigo, se ela não quer. Ela até foi uma vez, mas não deu mais vontade, ela tá passando um monte de problema na vida dela, aí fica pentelha, fica lá, isso que eu tô brincando com uma situação social, mas isso acontece muito nas relações de casal, principalmente, né? Aí o cara vai lá e dá um presente, ou a mulher, vai lá e dá um presente, aí a pessoa, ai, que bom, que lindo esse presente, nossa, que amor e tal, mas essa pessoa, às vezes, ela ainda tá num processo, às vezes, ela ainda não chegou pra aquilo, né? Então, às vezes, ela precisa de mais tempo pra conseguir usar aquele presente, pra poder fazer algo de bom com aquele presente, pra daí ela conseguir gerar um presente, que na verdade, não necessariamente é um presente, presente físico, né? Mas gerar algo, uma energia de dar. Aí tá bom, mas ela ainda não terminou de processar, aí vem a pessoa, o relacionamento e dá mais um presente. Aí ela tava quase terminando aí, e agora vai ter que processar tudo isso de novo, daí ela dá mais uma afastadinha. Mas aí a outra pessoa vem e acha que precisa dar mais alguma coisa, porque tá tão estranha, parece que ela, não sei, não sei se ela não tá gostando, será que ela não gostou desse presente? Então eu vou dar um outro presente pra ela, porque vai que ela não gostou daquele presente, ela pode gostar desse presente, aí ela vai lá e dá mais um presente. Mas aí ela também não, parece que não gostou, parece que não sei o que, parece que tá mais distante de mim, mas como é que pode? Se eu tô dando presente pra ela, ela tá ficando mais distante de mim ao invés de mais perto de mim? Mas como que pode uma pessoa aprender que quando a gente dá presente as pessoas devem gostar, porque acho que ela tá sendo ingrata comigo, acho que tem alguma coisa errada comigo, você quer ver alguma coisa errada comigo? Será que tem alguma coisa errada? Hashtag ficou louca, entendeu? E aí tá lá a criatura cheia de presente, não tem nem espaço no coração pra receber tanta coisa e ali desequilibrou a relação. Isso acontece muito em várias relações, você deve saber disso. Mas lembrando então, se você é papai e mamãe, isso não se aplica de você com seus filhos, equilíbrio não se aplica, o que se aplica com filhos, pai e mãe, professores, de pais para filhos, de filhos para pais e professores para alunos, alunos para professores, o que se aplica são as outras leis, ordem e pertencimento. Existem muitos problemas de relação com pai e mãe, inclusive, que acontecem porque os pais acham que os filhos são amigos, por exemplo, as mães, tem muitas mães aí que pegam as filhas para ser amigas, confidentes, e isso gera um bug que eu trato em consultório, graças a Deus. Buguem seus filhos e mandem eles para terapia depois. pelas carências desse pai e dessa mãe, acaba gerando um problema muito sério na cabecinha dos filhos porque criou um movimento de equilíbrio numa relação que não tem equilíbrio. Então, nós falamos aqui das três leis, nós estamos aprendendo a usar além do aparente, as três leis, ou melhor, as três leis significa a gente enxergar a vida além do aparente, usar as leis significa ter uma postura de vida além do aparente e isso faz toda a diferença para o seu dia a dia. Eu vou entrar para falar para vocês agora sobre o Povade, inclusive a minha professora maravilhosa acabou de entrar aqui, Cintia Castro. Seja bem-vinda, ser infinito, que saudade. Ó, dia 8 de setembro nós faremos juntos em Floripa, depois eu conto mais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o evitar e defender e vou falar um pouco sobre os cinco elementos da intimidade que eu acredito que é um complemento bem legal para a gente fazer essa visão do além do aparente que nós estamos fazendo aqui, tá? Mas primeiro eu quero saber quem está comigo aqui, né? Quem está acompanhando, diga se está fazendo sentido, me conta se teve algum algum aprendizado aí que você teve já nessa primeira parte da live para eu saber se eu continuo ou se eu tenho que voltar em alguma questão. Me conta aí. Me conta, me conta, me conta. Adoro as minhas cartinhas aqui. Ah, tem que colocar colocar aqui as perguntas mais importantes que você vai fazer também. Enquanto isso, eu espero ver se vocês vão escrever alguma coisa aí, tá? todo sentido, está dizendo a Elisa. Ah, Elisa! Quanto tempo não te via! Ficou clara a explicação, Geise? Ah, legal. Tá. Na verdade, é interessante, né? Porque eu estava, estou estudando bastante, até porque como eu estou montando a postila, escrevendo livro, e o Programa Ativação também, a gente está deixando ali com mais detalhes, agora tem slides, tem algumas explicações didáticas bem diferentes do que eu fazia antes e tudo, então eu estou entrando em contato com detalhes das leis, com detalhes. Ah, o Jean está aqui também, que delícia. Sim, eu vou em setembro, Cíntia. O Jean também já me fez um convite aí para Floripa, então vamos ter duas semanas agitadas aí. Eu devo ir no começo de setembro e ficar aí até mais ou menos dia 15, tá? A Silvia está aqui, que delícia. Nossa, São José dos Campos, coisa boa. Então, gente, antes de eu entrar nesse outro aspecto que eu vou falar aqui com vocês, eu quero que vocês anotem três perguntas, tá? Essas três perguntas, assim, se a gente terminar a live agora, a gente já sai daqui com um presente surreal, tá? Mas a gente não vai terminar a live agora. Louca, né? Ai, que delícia, gente. Ai, eu quero brindar essas respostas de vocês, peraí. Adorei. É um bom, né? Eu gosto muito de estar com vocês aqui e a gente tem aprendido muito juntos nesse Café com Consciência. Então, vamos lá. Anota aí e eu quero que quem puder ser o meu auxiliar aqui, meu auxiliar de pauta aqui, pode escrever essas três perguntas aqui pra gente poder olhar pra elas aqui na nossa telinha, tá? Então, a primeira pergunta que você vai fazer, todas as vezes que você tem um sintoma, que você tá vendo que algo não tá fluindo na tua vida, algo paralisou, algo tá difícil pra você, né? Algo tá se repetindo e você não fala ai, cara, eu não acredito que isso tá de novo aqui acontecendo. Então, primeira pergunta que você vai fazer, a quem isso serve? Essa é uma pergunta sistêmica, tá? Muito importante que tem nessas cartinhas aqui, que são as cartinhas de consciência sistêmica e a quem isso serve? Por que que essa pergunta é importante? Se você olha aqui a árvore genealógica mesmo, né? se você for parar pra pensar, cara, tem tantas informações, tanta memória celular, tantas bagagens que vieram lá das heranças familiares que elas estão aqui em você. Eu até gosto de deixar, né? 50% de pais, 50% de mães, 25% de avós, 12,5% de bisavós e assim por diante, etc, etc, etc. Então, quando a gente pensa a quem isso serve, se há de convir comigo que muitas vezes isso não serve a você, isso está além de você, está além do aparente, está além de quem você está sendo aqui nesse momento. A quem isso serve? Às vezes está servindo uma dor do papai. A quem isso serve? Às vezes está servindo uma dor da mamãe. A quem isso serve? A quem isso é que não tem nem outra palavra para dizer, é serve, está a serviço de quem? Está a serviço do quê? Você pode colocar entre parênteses aí, tá? Está a serviço de quem? A gente, né, eu que atuo bastante no campo com a constelação familiar, eu já vi constelação, por exemplo, você já estava me lembrando da constelação de uma cliente minha, que ela tinha uma situação que estava servindo ao tataravô por parte da linhagem de pai, vô do pai, tipo, toda a linhagem de homens que vinha através do vô do pai, o pai do vô do pai, o pai do pai do vô do pai, então, ela estava lá numa quarta, quinta geração, acho que não era nem tataravô, era mais para trás, e a gente coloca os bonequinhos, e aí colocando os bonequinhos eu falo de quem é isso, aí ela vai lá, a quem pertence isso, né, a quem isso serve, aí ela vai lá e entrega lá para a quarta, quinta geração. não era dela, mas ela estava a serviço, e por que nós estamos a serviço? Por conta da memória celular, existe o campo morfogenético também, vou falar mais sobre isso, a gente está evoluindo aqui, cada café com consciência a gente vai trazer mais consciência, mais um conceito importante, né, mas olha que interessante, e aí a mesma situação também servia a vovó dela, a vovó materna, a mãe da mãe. Qual era a situação? Eu achei essa situação muito legal, então eu vou trazer essa situação aqui para vocês refletirem comigo. Ela estava já, fazia mais de ano que ela tinha se separado fisicamente, né, de um ex, de um ex-namorido dela, só que ela não conseguia pedir para separar, ela tinha muito medo de pedir para separar, eles tinham união estável, mas ela falava, Paula, não consigo pedir para separar. Você poderia até dizer assim, ah, tá bom, não consegue pedir para separar, até que não é tão ruim, mas ela já estava há um ano em outro relacionamento que inclusive estava pedindo para ela para casar, então ela não tinha como casar com aquele documento de união estável ali, enfim, que bagunça toda estava acontecendo. E nós fomos então olhar no campo sistêmico porque que ela não conseguia pedir para separar. Quando nós abrimos então todas essas informações, foi colocando os bonequinhos, a gente foi com bastante calma, prestando atenção, então ela diz, a violência que ela sentia desse ex-atual, esse ex-que não finalizado com sucesso ainda, o que ela sentia de violência não era dele, era desse ancestral dela, que daí ela não sabia exatamente o que esse ancestral tinha feito, tinha vivido, mas ela sabia que ele tinha vindo da Alemanha, que ele tinha provavelmente participado de guerras e de que ele tinha provavelmente sido um agressor muito grande ali, naquela história. E quando a gente faz as falas sistêmicas, eu vou falando isso aqui para vocês e vou me arrepiando inteira, quando a gente coloca em ordem tudo isso, quando a gente devolve o que não é nosso dentro ali do campo, que ela teve essa oportunidade de falar, querido vovô, isso aqui é teu, tá, trata, treta, avô, não sei o número dele, isso aqui é teu, eu vejo você, eu vejo o seu destino, eu agradeço a disponibilidade e a coragem que além e apesar do seu destino, você ainda teve a coragem de fazer um filho que depois fez um filho, 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 que depois fez o meu pai, que depois chegou eu. Isso me basta agora, muito obrigada, a tua dor, a agressividade e qualquer coisa que seja relacionada ao seu destino, respeitosamente, humildemente, eu te devolvo agora. No momento que ela fez isso, ela já fez assim, saiu uma tonelada de peso nas costas dela. Doenças são curadas assim, inclusive, tá? Doenças graves são curadas assim. Por quê? Porque nós carregamos coisas dos outros. Em Axis, a gente diz que 99% de tudo que a gente pensa, sente, resulta na vida, não é nosso e não é mesmo. A gente pegou do inconsciente coletivo, a gente pegou das informações aleatórias, a gente aprendeu com alguém que aquilo era certo, a gente não vai escolhendo as coisas na vida. Lembra que eu falei? A gente tem lá um pacotinho de coisas inconscientes, a gente vai lá e faz... Tcharam! Vou acreditar isso. Vou acreditar aquilo. Ah, vou pegar esse medo pra mim. Ah, vou pegar... Entendeu? Ok. Ainda continuando no mesmo caso clínico, aí então eu falo assim, ok, então agora vamos olhar para a questão da dissolução da união estável, né? Porque que você não consegue fazer a dissolução, o documento em si, porque tinha um peso na questão do documento, que a gente acabou percebendo juntas ali na nossa conversa. Aí eu peço pra ela fechar um pouquinho os olhos e ver o que chega pra ela quando ela pensa na união estável, e quando ela pensa naquele documento que era tão difícil pra ela finalizar e tudo mais, aí ela fecha os olhos e ela fala assim, ah, Paula, sabe o que eu lembrei agora? Que a minha avó materna, ela queria muito separar do meu avô, muito. Eles viveram um casamento muito difícil, um casamento muito infeliz, só que ela engoliu o choro, como diz o outro, e ela não separou, porque era muito feio separar naquela época e ela não teve coragem de separar. Ela viveu infeliz até o fim. Daí nós, ah, momento eureca de novo, chega a arrepiar os pelinhos. E ali então, nós olhamos pra aquela avó com muito respeito, muito respeito, e ela baixa a guarda, ela baixa ali as barreiras dela, olha pra essa vovó e diz, querida vovó, essa dor é tua. Foi mais difícil aqui, até porque como ela conheceu, teve envolvimento físico, psicológico, emocional e tudo, porque uma coisa, uma geração lá que a gente não viu, que às vezes fica meio esquisito pra devolver, porque fala assim, mas eu nem conheci nada dessa pessoa e tal. Acontece às vezes esse bug, né, quando a gente tá constelando, mas outra coisa é quando você conhece a pessoa, quando você viveu, quando você teve toda uma história juntas ali, né, e essa avó contava, confidenciava e tudo mais, então tinha uma relação ali mais pesada. E aí então, a gente vai fazendo um trabalho bem devagar, até que ela consegue devolver pra avó. Ela fala, ok, isso é seu. Eu não, você não conseguiu. Mas, por favor, com a sua bênção, eu posso fazer um pouquinho diferente? Essa é uma pergunta, uma fala, uma autorização que a gente deveria pedir sempre pro nosso campo sistêmico, lá pra nossa árvore genealógica, sabe? Eu não deveria ter lá uma árvore genealógica desenhada uma vez por semana no mínimo lá e falar assim, galera, eu posso fazer um pouquinho diferente de vocês? Por favor, posso fazer um pouquinho diferente sobre relacionamento de casal? Posso fazer um pouquinho diferente sobre dinheiro? Posso fazer um pouquinho diferente sobre negócios? Posso fazer um pouquinho diferente sobre saúde? E o que mais é possível, né? Mas aí foi muito bonito. Inclusive, faz um tempo já que eu tô pra perguntar pra ela como é que ficou, porque depois eu acabei não acompanhando os detalhes, não necessariamente, né, as pessoas contam pra gente quais são os frutos que vão acontecendo depois da constelação, mas perceba que interessante, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, ela é uma pergunta de expansão de consciência. A quem isso serve? E lembra que eu falei que eu ia falar de três perguntas? A outra pergunta também é muito parecida, mas aí já vem mais com a carinha da consciência de axis, até a Cíntia já escreveu ali pra nós também, que é a quem pertence isso? A quem pertence isso? Quando a gente fala a quem pertence isso, normalmente a gente traz uma consciência mais atual, porque muitas vezes a gente tá com um peso, que é um pezinho, ou então tá com um peso pesado mesmo, mas às vezes aquilo não é ancestral e você pode fazer as três perguntas que vai ajudar você a ampliar a tua consciência, às vezes até pra pedir uma ajuda, porque às vezes você tá precisando de alguém mesmo, que seja uma pessoa que também estuda junto com você, que possa te ajudar a perceber isso de uma outra forma, ou mesmo pedir sessão, pedir sessão pra Paula, pedir sessão pra algum terapeuta, pra alguém que você conhece, confia, pra poder te auxiliar chegar nisso, né? Mas então, eu vou falar as três perguntas, anota as três aí, que daí vai ficar mais fácil. Então, na verdade, eu vou até de baixo pra cima. Primeira pergunta é, verdade, isso é meu? Verdade, isso é meu? Ou eu peguei de alguém no meu super radar mega power ultrassônico que está aqui ao meu redor e também além do aparente, também além da ancestralidade, também além da minha história de origem e tudo mais. Então, verdade, isso é meu? Depois, a quem pertenece isso? A quem pertenece isso? A quem pertenece isso? E é legal você fazer algumas vezes, sabe? De repente, ficar até alguns dias, né? Gary Douglas, Nehry, lá de Access Consciousness, eles sempre falam pra gente ficar alguns dias. A quem pertenece isso? A quem pertenece isso? Verdade, isso é meu? Aí, então, até a Cintia escreveu aqui, né? Devolva os remetentes com consciência anexada. É incrível, né, Cintia? Cada vez mais eu tenho visto isso. Falo, cara, como a constelação casa com Access. É demais. O princípio do não julgamento, o princípio do a quem pertenece isso. Nossa, e agora ainda que eu fiz o fundamento, falei, caraca, meu, é muito louco, o negócio é muito louco, é muito combinante o negócio, né? Mas, então, verdade, isso é meu? A quem pertenece isso? A quem pertenece isso? A quem pertenece isso? Aí você pode dizer, devolva os remetentes com consciência anexada. Eu tomei a liberdade de botar um S no remetentes, que daí é um ponto de vista meu, meu interessante ponto de vista, porque eu penso que nunca é de uma pessoa só. Às vezes você pode até saber, verdade, isso é meu? Aí já vem assim, não, isso aqui é do William. É do Mateuzinho. Mateus, isso é teu, não é meu, sua cabeça. Não, não é assim que a gente faz. Você vai lá, verdade, isso é meu. Ah, eu identifiquei que isso não é meu, isso é do Mateus. Mas não é só do Mateus, tem uma galera em volta, do Mateus, tem todo o inconsciente coletivo que existe no planeta que pensa a mesma coisa. Então, quando eu penso, verdade, isso é meu, devolvo aos remetentes com consciência anexada, eu coloco o plural como uma forma minha de entender que eu estou devolvendo para todo mundo a quem de direito. Só que a consciência anexada, eu acho que é uma contribuição tão linda que, não sei quem que canalizou essa expressão, mas eu acho essa expressão tão linda, tão linda. eu sinto, quando eu falo assim, devolvo aos remetentes com consciência anexada, eu sinto que eu estou indo lá no Criador, falando, Deus, por favor, limpe isso aqui, vamos devolver, mas vamos devolver já limpo e clarificado, numa nova consciência. Então, ao mesmo tempo que você está limpando algo de você, você também está limpando isso no planeta. Nós temos um poder, gente, de contribuir que é tão grandioso, toda vez que vocês estão aqui assistindo essa live, vocês não têm noção do quanto isso reverbera no planeta. por isso que a gente precisa fazer esse trabalho crescer, né? Tenho trabalhado com afinco, tenho trabalhado agora com uma equipe nova pra gente poder fazer crescer esse trabalho pra chegar a mais pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas falando de expansão de consciência, mas eu também acredito que cada fala é única, né? E eu quero muito que essa minha fala também chegue a mais pessoas justamente porque eu acredito que a gente cresce muito com isso, mas foi só um adendo. tá? Então nós falamos ali, verdade, isso é meu? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolvo os remetentes com consciência anexada. Respiro e talvez possa fazer essa outra pergunta junto ou separado. A quem isso serve? Verdade, a quem isso serve? Isso serve a minha ancestralidade, a minha família de origem? Verdade, isso serve a alguma questão da minha relação de casal? Verdade, isso serve a alguma questão que é de alguém que eu convivo? Porque, gente, 99% das coisas que a gente pensa e sente na vida não são nossos. Nós somos como um Bob Esponja psíquico do universo, diz Gary Douglas. Então, o que eu acho? Ali, o radarzinho tá pegando coisa dos outros. Aí, voltando lá numa coisa que eu falei lá atrás pra vocês hoje ainda. eu tô ali, tô captando um monte de informação, tô pegando pra mim como se fosse minha aquelas coisas. Sim? Aí, eu junto com as minhas bagagens, com as minhas dores, com a minha criança ferida, com as coisas que eu não ressignifiquei sobre a minha relação com meu pai, com a minha mãe, etc. Aí, eu pego isso como se fosse meu e aí, eu me aproprio disso como se fosse a salvadora, o salvador. Aí, o peito, né? Peitaço. taca ali o peitaço e aí, através do senso de importância pessoal que todos nós temos, que é uma máscara, a gente leva isso pro nosso personagem, porque a partir do momento que eu estou ali empoderada de uma dor, de um tema, de uma questão difícil que não se dissolve, eu ganho a força da vítima. E todos nós temos a conexão com a força da vítima, porque tem muitos ganhos secundários sobre ser vítima. Fiz várias lives, inclusive, falando sobre ganho secundário e podemos voltar a falar sobre isso porque isso é muito sério, muito importante, muito atual e a gente tem que sempre retomar. Né? Então, gente, eu não vou falar, ó, já são 9h20, eu não vou falar sobre o que eu ia falar, eu vou dar continuidade nesse tema semana que vem. O que vocês acham? Yui! Uma hora de live, a gente falou bastante coisa, me empolguei aqui com coisas novas, inclusive, né? E, então, eu vou falar do Evitar e Defender na semana que vem, vou falar dos 5 elementos da intimidade, que também é uma forma de olhar além do aparente, que também é uma forma da gente se perceber num outro nível, é uma forma da gente liberar julgamentos. Então, o nosso tema, eu não tenho título ainda da semana que vem, mas o nosso tema principal vai ser a liberação dos julgamentos, pra que a gente possa usufruir desse olhar além do aparente com ainda mais propriedade, pra que a gente possa praticar ainda mais essas coisas que nós estamos aprendendo aqui no nosso dia a dia, tá? Ah, Natália, consegui acompanhar, que demais, que top! Gente, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também no meu YouTube, quem ainda não está no meu canal do YouTube, gente, por favor, do YouTube, entra lá, segue lá, bem importante você se inscrever, né? Tem materiais incríveis, tem a playlist de meditação, falando isso, Matheus, você conseguiu achar a playlist de meditação? Você tinha me pedido esses dias uma meditação? Eu falei, dá um pulinho lá no YouTube, porque lá tem uma playlist de meditação, tem todas as lives do Café com Consciência, a gente coloca lá, tem vários conteúdos, tem o que a gente chama de Nuggets, que são vídeos menorzinhos, que a Bia vai separando de algumas lives, que daí são consciências mais pontuais, então assim, o canal está muito lindo, muito completo, tem o podcast também, a gente tem colocado as coisas lá no Spotify, então nós temos bastante canais aí de troca, tá? Mas eu vou pedir que vocês que participaram aqui dessa live, quem está chegando agora, gente, assiste essa live, que essa live foi incrível, tá? E você que está aqui, que participou, a live vai ficar salva no Instagram, entra ali na live, assim que a gente terminar, nem desliga nada, vai ali na live e escreve alguma coisa, porque daí faz a live subir, essa é a maior contribuição que você pode dar, tá? Imagine que você está fazendo um pagamento, né? Aqui, quando a gente faz um trabalho gratuito, a gente não tem um pagamento físico, né? Mas a gente tem um pagamento energético muito grande, então você contribui com um pagamento físico energético quando você vai lá e você escreve na live, que daí sobe os algoritmos, eu não entendo muito bem quais são os nomes, as nomenclaturas, né? Em relação ao Instagram, mas quando você escreve algo, quando você compartilha, de repente você manda ali pra duas, três, dois, três amigos, imagina se cada um que participou aqui mandar pra dois, três amigos, muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e isso pra mim é o pagamento mais incrível que existe pra esse tipo de trabalho, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, se precisarem perguntar alguma coisa, pode entrar em contato aqui através do direct também, tá? Se precisar marcar uma sessão em algum momento, né? Hoje temos nós, né, Su? Hoje a Su vai pra, vai ter sessão, enfim, fica por perto e nós vamos crescendo juntos aqui em Cada Café com Consciência, tá bom? Vamos fazer uma foto? Aí faz a foto e me marca, tá bom? Um, dois, três e já! Tique! Ó, bom final de semana pra vocês, gratidão por partilharem desse momento comigo. Tchau!